Um refúgio isolado e protegido, que proporciona contato direto com a natureza selvagem, em todas as suas formas. É aqui que ficam as praias mais bonitas do Brasil. Só isso já seria sucesso, mas o destino mais desejado do país entrega muito mais. E a gente te mostra como conhecer cada detalhe. A pé ou a nado, nós exploramos as principais trilhas da região, que levam o turista a lugares secretos e paradisíacos. Eu diria que é uma piscina natural exclusiva. Mergulhamos fundo para desbravar um naufrágio, e ainda mais fundo para conhecer os segredos e a vida marinha a mais de 20 metros de profundidade. Desbravamos o litoral navegando de barco, remando em uma canoa havaiana no nascer do sol e pedalando em uma bike aquática. Visitamos uma construção que foi toda restaurada. Tem muita história e comida boa. Por falar em comida, por aqui tem de tudo. Hambúrguer, pratos típicos, petiscos e um festival com pratos para todos os gostos. A gente também te dá uma dica de hospedagem, com todo o charme. E mostra que nesse destino, tem diversão muito além das praias. Quer saber como é e quanto custa passar as férias por aqui? Então vem com a gente explorar a partir de agora o paraíso brasileiro chamado Fernando de Noronha. Quando você vem para Fernando de Noronha, claro que tem alguns passeios que são obrigatórios. Você vai conhecer as praias, você vai mergulhar de cilindro ou de snorkel, como você preferir. Mas o passeio de barco é aquele que não pode faltar na sua lista. Afinal de contas, é onde você vai ver toda essa maravilha de um outro ponto de vista. Do mar, do lado de fora. E é exatamente o que a gente está fazendo agora. Nesse passeio que a gente está fazendo, é uma escuna. E além de conhecer todo o litoral, você também tem uma parada para banho. Simplesmente na praia mais bonita do mundo, a Baía do Sancho, que está aqui. A gente pode conhecer lá da areia e quando você está aqui no mar, você também faz esse mergulho aqui nas águas mais profundas do Sancho. Bora fazer esse passeio então? Claro que a gente não começou aqui. A gente vai mostrar para vocês todo o trajeto até mergulhar nas águas da praia mais bonita do mundo. Logo que sai do porto, a escuna segue em direção às ilhas secundárias. E é bom se segurar, porque nessa primeira parte do passeio, o mar normalmente é mais agitado. Eu aproveito esse visual para te contar uma curiosidade. Você sabia que o arquipélago de Fernando de Noronha é composto por 21 ilhas e rochedos? Mas só uma é habitada. As demais podem ser apreciadas de barco, nos mergulhos e em algumas dá para chegar também por trilhas. Meia volta, o caminho agora é rumo às praias da ilha principal. Hora de ficar com os olhos bem abertos, porque aqui alguns anfitriões super simpáticos costumam aparecer. Depois do espetáculo de encontrar dezenas de golfinhos rotadores, nosso passeio segue. Com vistas panorâmicas das praias do mar de dentro, do Forte Nossa Senhora dos Remédios e do Morro do Pico. Depois, hora de passar bem ao lado do Morro Dois Irmãos e chegar até a Ponta da Sapata, que literalmente é a ponta do outro lado da ilha. Na volta, parada para banho na Baía do Sancho. Música 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 Ah, pessoal! Depois de um dia maravilhoso de passeio aqui em Noronha, hora de curtir agora o pôr do sol com toda a calma. O dia tá bonito, então o entardecer é parado obrigatório e eu já preciso dar uma dica para vocês. Um lugar novo aqui em Noronha, inaugurou no final de 2022. A gente tá aqui na Praia do Boldró, aqui atrás de mim, Morro do Pico, aqui atrás. E olha esse visual. Eu vou dar uma volta aqui para mostrar para vocês o sol que vai se pôr aqui no mar. Vem comigo, vem comigo. Olha esse visual. A gente tá aqui no Mirante do Boldró, um lugar que fica aberto desde a hora do almoço. Tem refeição, tem petiscos também para você sentar, relaxar e curtir o entardecer assim, ó. Olha, maravilhoso! Bora aproveitar, então, esse nosso fim do dia com um drink chiquérrimo aqui na Praia do Boldró. Música Ao som de música ao vivo, em um ambiente super agradável, nós tivemos o fim de tarde de petiscos no Mirante do Boldró. Escolhemos camarões salteados com alho, vinho branco e ervas e uma porção de falafel, que são esses bolinhos de grão de bico muito tradicionais no Oriente Médio. E ficamos por aqui até a noite. Música Mas o que é que está acontecendo? Eu pedalo, pedalo e não saio do lugar? Claro, afinal de contas a gente vai fazer uma atividade diferente. Nunca fizemos. Bike aquática. Sabe como é? Estamos aqui, ó, na lindíssima praia do Porto e a gente vai sair desbravando essas águas cheias de vida marinha. Será que a gente vai encontrar tartaruga? Tubarão? Golfinho? Não sei, só sei que eu estou empolgado, o dia está maravilhoso. Eu já estou aqui, ó, na minha bike aquática e a gente vai descobrir como é que é esse passeio, porque, olha, ele é novo aqui em Noronha, viu? Veio depois da pandemia, quando a gente veio aqui das outras vezes, não existia. Então, estou curioso para descobrir como é que é essa novidade. Bora com a gente! Tudo começa na Praia do Porto, a melhor de Noronha para ver vida marinha. O passeio dura entre uma hora e uma hora e vinte. E, olha, a bike é super levinha, responde muito bem aos comandos. Então, a gente vai assim, ó, passeando, curtindo a paisagem. Isso é legal, né? Um outro ponto de vista, um outro jeito de explorar aí a região do Porto de Noronha. Estou durando, vou continuar aqui no meu pedal. A cor da água é impressionante e o passeio pode ir até a Praia do Cachorro, onde tem parada para banho de vinte minutos. Uma dica, passe muito protetor solar, traga chapéu, porque o sol é forte e o celular dá para vir junto também, de boa, para registrar imagens incríveis. E aí, curtiu o passeio? Olha, a gente adorou, uma experiência totalmente diferente. Então, já fica a dica para você, se você vier aqui para Noronha, fala com o Júnior ou com o Amendoim, que ele vai... Ele já prometeu que seguidor do Viaje por Conta tem um mimo especial, ele tem desconto. É, com certeza. E uma curiosidade, sabe de onde o Júnior é? São José da Coroa Grande. Já ouviu falar? Onde fica São José da Coroa Grande, Júnior? O rapaz, São José da Coroa Grande fica ali no litoral Pernambuco, entre a divisa de Pernambuco e Alagoas, próximo ali, Maragogi, Praia de Antunes também. Piscinas naturais incríveis. A gente, claro, tem vídeo aqui no canal, a gente já foi algumas vezes para São José, a gente adora. Então, faz o seguinte, se você não viu esses vídeos ainda, terminando aqui em Noronha, Pegue e veja como São José da Coroa Grande é bonito e eu tenho certeza que você vai querer incluir nas suas próximas férias também. Depois da bike, como o calor por aqui não é brincadeira, hora de cair na água de verdade e mergulhar de snorkel na Praia do Porto. Pode acreditar, aqui tem vida marinha de sobra e como tudo fica bem pertinho da orla, mesmo quem não gosta de mergulhar com cilindro, consegue admirar as belezas do fundo do mar. Nós exploramos o naufrágio e ficamos cara a cara com tartarugas gigantes. E você curte esse mergulho simplesmente paradisíaco com a gente. Tchau, tchau. Agora a gente vai te mostrar duas opções de hospedagem aqui em Noronha. A primeira delas é um charme só, na pousada Atobá. Existem vários tipos de acomodações aqui na pousada, mas nós estamos na exclusiva, na melhor, que é esse bangalô maravilhoso só pra gente. Tudo isso aqui que você tá vendo é só pra gente vir conhecer, porque é demais. É pra um casal só, mas ele é imenso. Então você entra aqui, você já vai ver que tem uma sala super gostosa com TV, ar-condicionado. E do lado de cá, uma cozinha, gente. Olha, super completa. Micro-ondas, frigobar, olha só que legal. Tem fogão, inclusive tem várias coisas pra você usar. Tem cílios, é bem legal. Aqui como vocês estão vendo, fogão, pia, tem mais coisa aqui, tem taças, tem muita coisa pra usar, é bem legal. E do lado de cá, olha só, você tem o quarto enorme, super bonito, mega espaçoso. Olha que gostoso, gente. É realmente bem bacana, inclusive você tem outra TV aqui, você tem um armário super amplo. As nossas coisas estão todas escondidas ali pra você ter ideia, é bem legal. E aqui no quarto a gente ainda tem essa marandinha privativa, super gostosa. E a gente tá na melhor hora do dia, que é o entardecer. E a gente ainda tem essa vista linda. Olha essa pousada, que luxo, gente. Que gostoso, muita natureza, o Morro do Pico, esse sol. É um visual deslumbrante. E aí, gostaram? Comenta aqui. Do mesmo grupo da Atobá, é a pousada Mar Atlântico, do outro lado da rua. Nós também ficamos hospedados aqui durante a nossa passagem por Noronha. O quarto é amplo e super aconchegante. Tem um deck lindo com piscina e café da manhã, com pratos preparados na hora. A gente tá deixando também o contato da Mar Atlântico aqui na tela pra você. E bora continuar explorando Noronha. Fernando de Noronha agora tem um programa novinho pra você aproveitar, que é ver o pôr do sol aqui do Forte. Sabe por quê? Porque o Forte sempre existiu, ele de 1700 e pouco. Mas, na verdade, ele foi todo restaurado e reinaugurado em 2022 totalmente diferente. Porque agora você pode fazer programação noturna em alguns dias, principalmente domingo, onde tem música ao vivo, tem atração pra criança, tem restaurante. E você pode ficar também aqui pra ver essa beleza que tá acontecendo aqui atrás de mim. E também agora existe visita guiada pra você conhecer as instalações do Forte. Mas é um local muito interessante, com muita história. Tem um videozinho que você vai conseguir entender um pouquinho mais da história da ilha. Vale muito a pena. Então a gente vai acompanhar o pôr do sol, colocar umas imagens e ver o que mais tem pra oferecer. Além da história e do pôr do sol, nós curtimos o fim de tarde com música ao vivo, caldinho de camarão e uma bela feijoada. Fechando com chave de ouro, mais um dia em Noronha. Hora de explorar trilhas em Noronha. E eu já começo com dicas super importantes. Primeiro, você vai precisar do ingresso do Parque Nacional Marinho. Compre pela internet com antecedência ainda antes de chegar. Ele é necessário não só pras trilhas, mas pra todas as áreas que fazem parte do parque. Inclusive as praias mais bonitas da ilha, que você vai visitar no Ilha Tour. Um passeio que tradicionalmente é feito logo no primeiro dia, pra já ter um panorama geral da ilha. Tudo isso e muitas outras dicas importantes a gente já mostrou pra você no vídeo anterior. Se você não viu terminando esse aqui, já confere lá também. Voltando as trilhas, com o ingresso do parque comprado, duas opções pra agendamento. A primeira novidade pela internet. E a outra maneira de agendamento continua que é a presencial. Uma parte das vagas fica reservada pra quem faz o agendamento aqui, ó. Direto na ilha, nesses tóteis. A outra parte é com o agendamento que a gente já explicou online, feito com bastante antecedência. E uma informação super importante, hein? Uma vez que você adquire o bilhete, o ingresso do parque adicional, você não paga mais nada pra agendar nenhuma das trilhas. Só tem uma questão que você precisa observar. Algumas trilhas, como a do Atalaya, por exemplo, você consegue fazer sem o guia. Então é completamente de graça. As trilhas que precisam de um guia, aí fica por sua moda fazer a contratação do guia. Tô animado porque agora a gente vai fazer uma das trilhas mais especiais aqui de Noronha. A gente vai chegar naquele morro lá, ó. O Morro de São José. E como é que a gente faz pra chegar até lá? Bom, sempre na maré baixa. E aí tem dois jeitos. Quando a maré tá sequinha, sequinha, até 30 centímetros, Você tá vendo esse caminho de pedras aqui, ó? Ele se abre até lá no morro e a gente vai caminhando. Hoje a maré baixa tá acima de 30 centímetros. Então, meu amigo, a gente vai a nado. A gente sai aqui pelo lado e vai nadando. Mas isso não vai impedir a gente de chegar até lá. Uma informação importante. Quando essa travessia é feita a nado, você necessariamente precisa de um guia te acompanhando. Se for a pé, pode fazer sozinho. E aí sempre fica aquela dúvida, né? Como é que eu vou arrumar um guia? Eu nunca fui pra Noronha, não cheguei na ilha ainda. Uma vez que eu cheguei aí, como é que eu faço pra achar um guia bacana? Então agora fica a dica pra você, Amanda, da Assitur. Vem cá, Amanda. Tá aqui do meu lado. Oi, pessoal. Boa tarde. Ela é a solução dos seus problemas. Me diga uma coisa. Como é que eu faço pra arrumar um guia daqueles bacana aqui em Noronha? Então, lá no nosso agendamento, onde vocês fazem presencialmente por enquanto, a nossa associação Assitur, ela tem lá um quiosquinho onde vocês imediatamente após o agendamento já contratam o condutor. Então você não precisa ter trabalho. Agendou, a gente tá lá na portinha pra auxiliar vocês. E tem um detalhe, né? Existem equipamentos obrigatórios pra essa travessia, certo? É um mergulho livre, gente. É um mergulho livre. Então, pra isso, nós precisamos de máscara com snorkel, uma nadadeira e um coletinho, né? Porque é uma travessia curta, de minutos, 20 minutos e metros 500. Então, pra dar uma flutuabilidade, pra você dar uma relaxada, esses três itens são obrigatórios. Mas aqui no início da trilha não tem esses equipamentos. Então você providencia antes de chegar aqui, beleza? Bora te jogar, Amanda? Vamos agora. Vamos embora. Depois de cerca de 20 minutos nadando e mais uns 10 minutinhos caminhando sobre as pedras, nós chegamos aqui no nosso ponto de desejo, que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho qual é. Mas antes, quero te dar duas informações super importantes. Anota aí. Primeiro, traga uma sapatilha, porque caminhar pelas pedras não é fácil, além de ser muito escorregadio. Segunda informação, se você acha que fazer a travessia caminhando é mais fácil, fake news. As pedras são muito escorregadias, então apesar de parecer muito tranquilo você vir andando, a travessia a nado é muito mais sossegada. Então se você puder, opte por vir nadando. E todo mundo faz essa trilha para chegar justamente aqui nessa piscina natural gigante, que é a piscina natural do Morro São José. É um lugar incrível. Como a maré baixa estava no final da tarde, então não está pegando sol agora, mas mesmo assim ela é completamente transparente, uma cor linda. Mas se você fizer a trilha de manhã, quando você estiver aqui, a baixa for de manhã, você vai pegar isso aqui com o sol brilhando, dizem que é a coisa mais linda. Acho que quando a gente voltar para Noronha, a gente vai fazer de manhã. Então olha só que coisa linda. Bora aproveitar? Vou lá, hein! Olha, preciso falar para vocês que essa aqui, eu acho que é a piscina natural mais gostosa que a gente foi aqui em Fernando de Noronha, né? Olha, ela é muito grande e obviamente poucas pessoas, porque o acesso é controlado. Então é muito tranquilo você chegar aproveitando uma boa, eu diria que é uma piscina natural exclusiva. Basicamente, é muito bom. Isso porque a gente está vindo na sombra, ela está completamente na sombra, eu fico imaginando isso aqui no sol. Então, vale a pena, se programe e vem curtir isso aqui. Hoje é sábado. Por que essa informação é importante? Olha, porque toda quarta e sábado acontece uma tradição aqui em Fernando de Noronha, o Festival Gastronômico do Zé Maria. Vou explicar para vocês como é que funciona. São mais de 40 pratos, incluindo frutos do mar, carne, comida japonesa, então tem sushi. E aí funciona assim, olha. Aqui no restaurante do Zé Maria, você está vendo atrás de mim aqui, tem uma mesona ali e daqui a pouco aquilo tudo vai se transformar. O pessoal paga um valor fixo, R$ 287,00 e pode comer à vontade. Além da comida, tem entretenimento, você vai ver esse ambiente aqui atrás de mim se transformar daqui a pouquinho. Então, bora curtir o Festival Gastronômico. Olha, muita gente disse que é uma parada obrigatória para quem visita a ilha. Vamos conferir como vai ser. Bom dia. Bom dia, pessoal. Olha só, gente. Literalmente, começando o dia. Está vendo isso aqui atrás de mim? Isso aqui é o porto de Fernando de Noronha. Sabe o que horas são? Vou ver exatamente para falar para você. São 5 e 3 da manhã. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai fazer um passeio que a gente não conhece aqui ainda, que a gente nunca fez. Ele é novo. Começou mais ou menos uns dois anos, então a gente não tinha vindo ainda para cá. E dizem que é espetacular. Tem que começar cedinho, porque a ideia é você ver o nascer do sol. Mas sabe como? Numa canoa havaiana, olha só que legal. Como eu falei, é um passeio que está todo mundo falando que é muito bom, porque pode ser que você veja golfinho, você vai vendo a natureza assim, exuberante, logo no nascer do sol. Eu acho que vai ser bem legal. A gente ainda está com sono, mas daqui a pouco a gente acorda. Então, bora ver como vai ser essa canoa havaiana. E a gente não pode perder tempo, afinal o amanhecer não espera. É só o tempo de colocar a canoa na água e se posicionar, olhando para as ilhas secundárias, que o sol já brilha no horizonte. Alguns minutos observando e bora continuar, porque tem mais passeio pela frente. No meio do passeio a gente faz uma parada aqui na famosa Praia da Conceição. Inconfundível, né? Olha o Morro do Pico aqui atrás da gente. E olha, esse é o momento para você literalmente se jogar na água. A gente já está rembrando aí há cerca de uma hora e meia, então já está batendo aquele cansaço, né? Bora recuperar as energias. E sabe a gente encontra uns peixinhos ou umas tartarugas por aqui, hein? Bora se jogar na água. Hora de falar mais sobre a gastronomia de Noronha. A ilha tem opções para todos os gostos e nós vamos mostrar algumas opções para vocês agora. Sabe aquele dia que a gente não está afim de jantar, sabe? A gente quer uma coisa para comer com aquela vontade, aquela gordice. Pois é, então hoje a gente trocou os pratos por dois lanches maravilhosos. Olha aqui o tamanho desses hambúrgueres que já chegaram. Essa aqui é a entradinha que eu já vou mostrar para vocês em detalhes, mas está apetitoso, que tal? Vou contar para vocês. A gente está na Burgueria Noronha. E aí a gente chegou aqui e falou assim, vamos pedir uma batatinha de entrada? Será que dá para dividir? Dá. Chegou essa porção de batata aqui, olha, com bacon, com cheddar. Está maravilhosa. E esses lanches gigantescos. Você está vendo alguns detalhes aí, olha. O meu em pão australiano, do Fábio, pão de brioche. E aí vem alface, tomate, hambúrguer, queijo palho, no caso do Fábio. E no meu, queijo tipo cheddar, cebola caramelizada, bacon. Então bora comer. Vocês sabem que a gente sempre gosta de mostrar as novidades por onde a gente passa, né? Então que tal um restaurante italiano em Fernando de Noronha? Esse vai ser o nosso jantar. E olha, é um restaurante italiano legítimo, viu? As entradinhas já chegaram aqui. Nós estamos no Delisola, que é um restaurante que acabou de ser inaugurado aqui no centrinho de Fernando de Noronha. Eu pedi um tartar de peixe, que veio com uma apresentação maravilhosa. E o Fábio está com brusquetas de polvo. Olha que diferente! E de pratos principais, rigatoni alla carbonara e rigatoni alla matrichana. Os pratos de massa custam de R$ 99 a R$ 179. Por fim, um restaurante super tradicional da ilha. O Varandas tem um ambiente super agradável para sentar, relaxar e apreciar um drink com música ao vivo. A gente começa com um mix de pastéis. Tem de camarão, carne de sol e queijo coalho. Agora chegou o nosso prato principal, que está aqui, ó. Dentro dessa panelinha. Vamos descobrir junto? Olha só. Ah, é um camarão ao creme de abóbora. Vamos mexer aqui. Já vou provar ele. Ele vem acompanhado com arroz de cheiro e farofa crocante. A aparência está ótima. O cheiro maravilhoso. Vamos copiar. Olha só, gente. Começando o dia bem cedinho para fazer uma das atividades mais legais que existem aqui em Noronha. Que é fazer mergulho de cilindro. Como vocês sabem, Noronha tem os melhores pontos do Brasil. Então, se você ainda nunca mergulhou na sua vida, se você já é experiente, é bom para todo mundo. Para você ter ideia, a gente fez o nosso curso de mergulho aqui em Noronha com o Atlantis. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui que mostra toda a nossa experiência. Porque você pode aprender o curso aqui em Noronha. Olha só que legal. Mas aí você também pode fazer o batismo aqui para quem nunca mergulhou. Você pode vir fazer mergulhos de profundidade. Enfim, tem muitas opções. A gente vai mostrar para vocês como vai ser a nossa experiência agora. Bora lá! Mergulhar em Noronha É sempre muito especial. Ainda mais para a gente, né? Que como o Fabio falou, fez todo o curso aqui com o Atlantis. Então faz o seguinte. Curte mais um pouquinho dessas imagens do fundo do mar. E quando terminar esse vídeo, assiste como foi que nós viramos mergulhadores credenciados. Tem vídeo completo aqui no canal com imagens lindas. Tchau! 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 Se inscreva no canal.